Somos pequenos da cruzada, terna esperança do Senhor Somos nós a geração formada, na escola do nosso Deus de amor A cruzada infantil, vem trazer ao Brasil Um vigor novo e forte, dos Pampas ao Norte Do campo a serrania, das praias ao sertão Nós já temos de ouvir o Brasil repetir o seu nome de cristão Nossa cruzada de crianças, vai conquistar nova energia Nesta fonte eterna de esperança, que é Cristo Jesus Eucaristia A cruzada infantil, vem trazer ao Brasil Um vigor novo e forte, dos Pampas ao Norte Do campo a serrania, das praias ao sertão Nós devemos de ouvir o Brasil repetir o seu nome de cristão Só no amor a lei divina, formar-se a bom cidadão Quer no lar, do campo ou na oficina, a Deus se vai como bom cristão A cruzada infantil, vem trazer ao Brasil Um vigor novo e forte, dos Pampas ao Norte Do campo a serrania, das praias ao sertão Nós devemos de ouvir o Brasil repetir o seu nome de cristão Do campo a serrania, das praias ao Norte